Essa história começou aqui ó, Alice no País dos Maravidas, Lewis Carroll, foi quando eu vi primeira vez o nome dela. Que é um nome curioso, né? Primavera das Neves, quem é essa pessoa? Eu entrei no Google pra procurar Primavera das Neves e só achei uma citação. Quem és tu? Diz o retrato à minha frente. Sou eu, a tua, a que morreu no dia em que nasceu pra ti. Mas tu estás viva, tu estás diferente? Bom, ela era Primavera, Ácrata, quer dizer, sem governo. É mesmo um nome que o anarquista, só o anarquista pode pôr a uma filha. Eu passei a gostar muito de música clássica, de uma maneira educada assim, cultural, por causa da Primavera. Ela já era aluna e eu cheguei na terceira série. Olha a Primavera! Eu não lembro nada dessa foto. Que foto linda! Eu, o meu próprio, não sabia que ela tinha traduzido muitos livros, dezenas. E ela era exímia, traduzia do inglês, do francês, do espanhol, do alemão traduziu menos e do italiano também. Se a fama me quisesse, eu não lhe poderia escapar. Senão, passaria dias sem fim caçando-a. E o meu cão, então, perderia confiança em mim. Prefiro continuar entre os descalços. É, ela é uma alma, uma própria alma. Eu me recordo quando ela, quando ela, quando ela, quando ela foi do barco para o Brasil. Numa certa noite, sem dormir, eu estava lembrando dela. E aí, vejo, quem é a Primavera das Neves? Eu levei ao sul na estúdio. Fiquei bastante emocionada e não resisti em lhe escrever. Falar de pessoas que não são queridas faz bem. É como se as tocássemos de novo. É como se estivessem vivas outra vez nesse mundo. Respeitosamente, eu lá li. Que bonito. Para mim, a história estava encerrada ali. Eu disse, bom, eu já sei quem é, descobri e tal. Quando eu recebi a tua carta, eu disse, bom, essa história está mal começando. Tchau, tchau.